Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da Liberdade E eu fui na Liberdade hoje, quarta-feira, eu não sei se é 7 ou 8 de fevereiro, eu não sei, tá toda perdida com as datas Mas eu fui hoje, então voltei quase agora e eu vou mostrar as minhas comprinhas pra vocês Não comprei tanta coisa, mas eu comprei coisas legais e muito bacanas, eu tenho dicas ótimas pra dar pra vocês Então se vocês querem ver as minhas comprinhas, continue assistindo E a primeira comprinha que eu tenho pra mostrar é essa paletinha aqui da Vult, ela chama Lovely Nude Que é essa daqui, que só tem sombras mates e neutras E eu pesquisei alguns preços na Liberdade e tudo mais E na loja de Kezak as paletinhas de sombra da Vult estavam com preço melhor Porque nas outras lojas tava variando de R$27 a R$30 E eu paguei R$25,80 se eu não me engano, alguma coisa assim E ela tá com plastiquinho ainda e eu não vou tirar porque, enfim, segredo, tá? Mas muito legal, cores super versáteis, dá pra usar tanto de dia quanto de noite É muito legal e o preço eu achei particularmente ótimo R$25 eu achei muito bom, tá? Principalmente comparando com o preço das outras lojas E fora que ela é pequenininha, dá pra levar na necessaire e tudo mais Eu achei sensacional Então ela chama Lovely Nude E a Ikezak, né, como eu só comprei isso Eu vou falar um pouquinho pra vocês, pra quem não conhece A Ikezak ela vende produtos, assim, nacionais Então lá vende Vult, vende Dylos, vende... até que vende, tipo, Maybelline, vai Dessas que não são nacionais, né, mas vende Maybelline É... que mais? Vende, acho que é Toque de Natureza Vende, se eu não me engano, Tracta Então vende essas marcas que você encontra em perfumarias comuns, tá? E tem, assim, bastante produto de cabelo Eles têm duas lojas da Ikezak E essa Ikezak que eu fui é da Rua Galvão Bueno Próxima loja, que eu gosto bastante também É a Ludovico E lá vende, por exemplo, pincéis da Clás Vogue, pincéis da Ariana Pincéis da Macrilã Todos os tipos, o rosê, o de madeira Enfim, o que mais? Vende Vult também Vende... Eu vi um pouquinho só de Maybelline Vende Caterine Hill Que é bem legal o stand deles E vende também uma marca, acho que é de Toque, se eu não me engano Chama Ince Que lá tem bastante nas lojas, lá da Liberdade Mas o que eu comprei? Eu comprei um corretivo lilás da marca Caterine Hill Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem Ele é assim, ó Bem bonitinha E a Caterine Hill é uma marca profissional Então ela é um pouquinho mais cara E ó, esse aqui é o corretivo lilás Tá? E por que eu comprei o corretivo lilás? É... A Renata Mais, ela postou um vídeo Cobrindo as olheiras de uma amiga dela Que tinha bastante olheira E ficou incrível, sério Ela cobriu toda a olheira E minha mãe tem bastante Pra quem já viu aqui no canal A minha mãe, ela tem bastante olheira E aí ela falou assim Ai, Babi, faz em mim E tudo mais Então a gente acabou comprando o corretivo lilás Pra fazer nela, pra eu testar Inclusive, eu vou gravar aqui pro canal Eu tentando fazer essa técnica da Renata Mais Pra ver se eu consigo fazer E etc E também porque eu tô fazendo o curso da Renata Mais Que é o Makeup Academy E aí lá também pede corretivos coloridos Então eu já aproveitei e investi nesse da Caterine Hill E eu paguei R$54,95 nesse corretivo O preço nada demais Tipo assim Ai, por que você comprou na Ludovicos? Lá tem o preço bom de Caterine Hill Na verdade Não é que tem o preço bom É porque foi a única loja que vende Caterine Hill Que eu encontrei o corretivo lilás Tá? A outra loja que vende é a Audrey E infelizmente eu não achei Mas tinha coisa na Audrey Que o preço tava bem melhor Por exemplo, os pigmentos Tá? Diferença de... Deixa eu ver Acho que era R$3,00, R$4,00 A diferença de pigmento da Audrey Pra Ludovicos, tá? Mas corretivo era esse preço mesmo Então eu já aproveitei e comprei lá E eu também tava precisando Então o Ludovicos é bem legal Porque eles também tem marca própria De cílios postiços Eu já usei e achei ótimo E custa tipo R$13,00 e pouquinho É muito bom Mas enfim E a outra coisa que eu comprei Lá na Ludovicos Que eu achei muito legal Que é a sensação no momento Do Cine YouTube, né? Que é a Cine Blender, tá? Que é aquela esponjinha de silicone Então, ó Essa aqui é a embalagem dela E melhor preço também Dessa esponjinha da Liberdade, tá? Eu fui em várias lojas pra ver Pesquisei preço E lá, com certeza Foi o melhor que eu encontrei Eu paguei R$21,95 E essa aqui, ó Eu peguei do formato normal Porque lá tinha redonda Tinha diversos formatos Então eu peguei o normalzinho mesmo A mais comum E eu tô louca pra testar Eu quero testar junto com vocês Quero ver se eu vou gostar ou não Porque eu sei que as opiniões Dividiram muito aqui no YouTube Então metade das pessoas gostaram Metade não gostaram E aí eu quero testar Pra ver o que eu acho Então eu comprei Achei bem legal E eu achei o preço bom R$21,95, tá? Eu achei em outra loja Por R$30,00 Por aí Essa era a faixa de preço Então essa aqui ganhou disparado Próxima loja Tipo assim Virou a minha loja preferida Da Liberdade Porque eu não sabia que tinha Na verdade, assim Eu andei pesquisando antes de ir Pra ver o que o pessoal tava comprando E tudo mais E eu vi a Claudinha Estoco Falando dessa loja Que é uma loja meio que nova E tal Porque eu sei que muita gente não conhecia E ela chama Loreta Essa aqui é a sacolinha dela E gente Lá vende Tipo assim Sei lá A maioria dos produtos São importados Então imagina A festa Que eu tive que fazer Mentira Eu não comprei tanta coisa Mas eu comprei umas coisas legais E aí tipo assim Pincel da Real Techniques Que mais? Aquela marca Debalme Sabe? Do blush que eu gosto Que é o Hot Mama Tinha os iluminadores Que mais? Tinha a Missha Daquele BB Cream Super famoso Mas nossa Mas nem lá Só o voo Porque tava caro demais Mais barato do que em outras lojas Mas ainda assim É bem caro Tipo uns 200 reais Um BB Cream Facada O que mais? Tem aquela marca Que chegou faz pouco tempo Na Sephora E eu sei que muita gente Não conhece E tudo mais Mas eu andei testando E os produtos São muito legais Que é a Hot Makeup E eu fiquei muito apaixonada Por vários produtos E lá também Tem Se você gosta de Tipo uso E tudo mais Produtos importados Pra cabelo É recheado De produto importado Sério Eu fiquei tipo Incrível Tem Keone Tem aquela Lee Stanford Tem aquela Schwarzkopf Sei lá Das quantas Que eu não sei falar A outra é aquela Sense Science Sense Science Não sei também como fala Tem Bad Red Que eu nossa Eu pira nos produtos Da Bad Red Mas nossa São caros E O que mais? Ah Tem bastante produto legal Várias marcas diferentes Mas também Vendi Lola Por exemplo Eu ia inclusive Pegar a máscara Que uma amiga da minha mãe Me recomendou Mas eu esqueci Eu tava Tão empolgada Que eu nunca tinha visto Aquilo assim Tipo Nossa Tanto produto bom Assim junto Numa loja só Imagina a loja perfeita De um produto importado É essa loreta Bioderma também Tinha lá Vemaquilante da Bioderma Gente Tinha tudo Vixi Tudo Imagina Tudo Tudo que você vê na farmácia Só que lá Tá E com preço bem legal Tipo 20 reais de diferença E etc Eu achei Bem ok E Eu tava vendo lá E tal Eles parcelam em até 6 vezes Sem juros Eu não sei qual é o valor Mas é em até 6 vezes Mara né Bom Vamos lá Pras comprinhas Que eu tô falando Demais Mas é porque Juro Eu me empolguei muito Com essa loja Então ó O primeiro produto Que eu vou mostrar pra vocês A minha unha me deu Tá Porque eu tinha falado Que eu comentei Que um pincel meu Da Ria Techniques Quebrou o Como é o nome gente? A parte de segurar O cabinho Tá Quebrou o cabo E ela me deu Esse aqui É o Expert Face Brush E é esse aqui ó Tá Ele é um pouco menorzinho Do que o que eu tinha E eu não sei se vocês viram Mas eu paguei 54,90 Eu achei o preço Bem ok Que era o preço Que eu pagava antigamente Nos pincéis da Ria Techniques Antes do dólar Daquela disparada E tem loja também aqui Né Por aí Lojas famosas Que vendem tipo Um pincel desse A sei lá 100 reais Então eu achei muito legal O preço deles Ai gente O pincel da Ria Techniques É sensacional Ó Então esse aqui ó Dá pra ver Ele é pequenininho Mas é ótimo Pra passar base E tudo mais Eu fui nessa loja Especificamente Pra comprar isso Tá E aí todos os vídeos Que eu vi O pessoal falando assim Gente É o melhor preço Da esponja Da Ria Techniques Não sei o que E tal Que é essa esponjinha aqui Acho que dá pra ver Nossa O melhor preço Que eu já vi 42 reais Aí o que eu fiz Mãe tem que ir na liberdade Quero comprar a esponjinha E tudo mais Cheguei lá Houve uma inflação Tá Porque foi pra 65 Mas eu comprei Mesmo assim Porque como eu disse Tem uma loja Que vende essa esponjinha A 90 reais Então 65 Pra mim Tá maravilhoso E eu comprei Gente Tava louca Por essa esponja Sério Acho que eu não ia sossegar Enquanto eu não comprasse Essa esponja aqui E lá Eu vou contar pra vocês Ai gente Não acredito Olha isso Linda Tô apaixonada Tava louca Depois que me roubaram A Beauty Blender Aí eu fui comprar Outra esponjinha Que não era tão boa E agora eu comprei Essa Tô super animada Muito legal E lá Tem assim Vários pincéis Da Real Techniques E tal E tem Essas esponjinhas aqui Aquele kit Que vem com 4 E 4 esponjinhas Por 190 reais E aí Como meu celular Tá sem bateria Eu fiz a conta antes 190 Dividido por 4 esponjas Dá 47,50 Cada esponja Mara né Eu só não comprei Porque eu não tô podendo Assim né 190 reais em esponja Mas Pra quem tá podendo Eu achei ótimo Porque 47,50 Em cada esponja Eu paguei 65 Em uma Então super compensa Se você é maquiador E tal Então quer ter uma pra você Uma pras clientes E etc Eu acho que super vale a pena Eu fiquei com muita vontade De comprar Mas 190 Era demais Mas sei lá né E ai Era demais Não vejo a hora de usar Porque é mais Que a bateria tá acabando É que eu me empolgo Gente Desculpa Próximo produto BB Cream da Latica Também ficou muito famoso No Youtube E eu não tinha testado ainda Ele tem FPS 44 A embalagem dele É assim E eu peguei na cor Beige médio Deixa eu rasgar aqui Pra mostrar a embalagem Pra vocês Eu testei lá Ele é bem cheirosinho Ele tem uma cobertura Muito boa Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Testando ele aqui no canal Pra quem não conhece E o preço dele também Tava muito bom Porque eu nunca vi Por menos de 60 reais Esse BB Cream E lá tava por 54 Que pouquinho E ó A embalagem dele É essa daqui Muito fofo Tem um cheirinho ótimo Então eu recomendo 54 Acho que 90 Mais ou menos Tá? E eu sempre vejo Tipo aqui na cidade 60 reais Então super compensou Gente Olha isso que tá ali Dá pra ver? Então Outra coisa Que eu queria comprar É que eu já tava apaixonada Por essa marca Já faz um tempo Que eu fui na Sephora Ver e tudo mais E eu fiquei muito apaixonada E lá vende E com preço Muito bom Eu não sei quanto tá O blush na Sephora Tá? Mas eu acabei comprando Porque eu simplesmente Me apaixonei por ele Mas eu sei que o primer Tá bem mais barato Eu acho que na Sephora Por exemplo Vende por 101 reais E lá 77 reais o primer E ele é Igualzinho All the professional Eu não testei ele Nos meus poros Porém a textura Siliconada É a mesma Sabe aquela texturinha Gostosinha Tipo Que deixa a pele Bem macia Que a base escorrega E tudo mais É a mesma coisa E 77 reais E a embalagem do blush Que eu comprei É essa daqui Eu achei super chique Antes eu falei Mas é da Hot Makeup É que eu fico tão empolgada Pra falar das coisas Que eu acabo Atropelando Desculpa Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês A cor Dele Olha isso Tem brilhinho Gente Deixa eu ver se dá pra ver Vou passar na minha mão Pra vocês verem Ai meu Deus Dá pra passar no olho Gente Porque isso aqui Como sombra Show de bola Ó É essa cor aqui Não sei se tá muito nítido É lindo demais Juro Ele é tipo Uma cor meio bronze Só que ele tem brilho Então ele é um blush Não é um bronzer Porque pra ser bronzer Pra fazer contorno Tem que ser opaco Então ele é um blush Então ele é um blush mesmo Mas tem essa cor Tem essa cor de bronze Porém com brilho Então é legal também Pra você fazer aquela pele Mais iluminada E tudo mais Pra usar agora no verão Que fica sensacional Eu achei muito fofo E eu paguei 75 reais Esse blush Não é barato Mas gente Eu me apaixonei Olha essa embalagem É linda Eu amei Bom Comprei um esmalte também Que eu não tinha nenhum dela Que é da Bruna Tavares Do Pausa pra Feminices E eu comprei o Hermione Que é tipo Super famoso Eu não tinha comprado ainda E eu paguei 6,50 Não sei se é esse preço Mesmo nas profumarias Mas eu e minha mãe A gente gostou muito do esmalte E a gente resolveu comprar E eu comprei Sabe aqueles videozinhos Que aparecem no Facebook De uma máscara preta Pra tirar cravos Eu comprei Tá aqui ó É ela mesmo Black Red Black Red Não sei E dessa marca Japonesa Chinesa Eu não sei Porque É as letrinhas aqui Diferentes Então eu comprei Pra testar Junto com vocês Eu quero saber Se o negócio Tira meus cravos Do nariz mesmo E eu não sei também Se eu paguei caro Eu paguei 6 reais Dessa máscara Mas eu tô Realmente confiante Porque os videozinhos Do Facebook Mostra que o negócio Tira aquela beleza Então eu vou testar Com vocês Pra ver se o negócio É bom E é isso Essas foram as minhas Comprinhas Na Liberdade Eu não comprei Nada na loja Aldri Que é uma loja Muito legal também Vale a pena conferir Também vende Catarina Hill Vende bastante acrílico Vende maleta Da Class Vogue Pra tipo de maquiador Mesmo Sabe Aquelas maletas De alumínio Muito legais Porém Eu não achei O que eu queria E lá Foi o único lugar Que eu encontrei O corretivo HD Da Vult Tá Eu não comprei Porque eu achei 22 reais Meio Não caro Mas Não sei Eu já tinha comprado Um monte de coisa Aí eu falei Ah, não vou comprar O corretivo agora Mês que vem Sei lá Eu compro Pra testar Pra vir mostrar pra vocês Mas foi o único lugar Que eu encontrei O corretivo HD Tá Na Aldri E é tudo na mesma rua Gente Chama Rua Galvão Bueno Essa lureta aqui É no número 22 Aí em frente A lureta Já é Ikezaki Por exemplo Aí do lado Praticamente Já é a Aldri Então nós estamos muito perto Só a Ludovico Que é um pouquinho Mais afastada É mais tipo Lá pra praça E tudo mais Lá pra pontinha da praça Mas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Dessas dicas Das minhas comprinhas E tudo mais Se você gostou Por favor Não esqueça De clicar em gostei Porque é muito importante Pra mim E de se inscrever Aqui no canal Vamos ter sorteio De 3 mil inscritos Não esqueçam Então assim que bater Os 3 mil Vamos ter sorteio De umas coisas Bem bacanas Que eu separei pra vocês Já tô com todos os produtinhos Aqui em casa E também não esqueçam De me seguir Nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Barbarabove Snapchat Babibove Babi com dois is E no Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até mais Tchau